A UFSM Campus Palmeira das Missões, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Pampa e Universidade Federal de Pelotas, vai desenvolver uma pesquisa para diagnosticar os impactos da pandemia do novo coronavírus na saúde mental de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem de sete hospitais de referência do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que os profissionais de enfermagem têm desempenhado um trabalho heróico no enfrentamento dessa doença. No entanto, eles pagam preço caro pelo seu trabalho. Trabalham sob pressão, enfrentam riscos, adversidades e desconfortos somados à responsabilidade sobre a vida de pessoas gravemente enfermas. Com esse estudo, queremos dar voz a ti, trabalhador de enfermagem, e melhorar a visibilidade da tua luta frente à sociedade. Mas para isso, contamos com a tua participação. Tu poderá contribuir com esse estudo preenchendo um questionário online. Para isso, precisará dedicar 15 minutos do teu tempo. Além disso, poderá ser convidado a participar de uma entrevista junto com a nossa equipe. A tua participação é anônima e completamente voluntária. Além disso, ela é muito importante para que esse estudo aconteça. A pesquisa inicia em agosto, com previsão de finalização para dezembro deste ano. O questionário do Google Forms será disponibilizado por um link e encaminhado por e-mail institucional aos trabalhadores. E aí E aí E aí E aí E aí